Uma coisa séria. Mais para a frente, ok. Quem é que vai começar? Sou eu ou é tu? Eu é começo? Ok, vou começar. E vou começar. Vocês estão prontos para ouvir as velhinhas? Deixa-me deitou o oi, tá bom? Peraí. Tá pronto? Toca aí. For the Canadians confused right now, this is like a Portuguese rap battle. Sou uma velha muito antiga, mas também sou muito amiga. Dir ao Facebook distraído. Gosto quando ponho ao dedinho, lá embaixo naquele tantinho. Para pôr gosto ao sorrir, o Zé gosta de pôr. E eu digo-lhe quando estou farta, meteste dedos de pôr-me, gente de meio da minha gata. Este José não se farta, e em respeito da gata, estou olhando para ti. E fazei da minha rima o cabelo que tens em cima, eu te digo agora a ti. Seguindo o mesmo encaixe, exumindo tudo em zumba. Se tiveres cabelo em baixo, não se vê rata nenhuma. Quando eu ao Canadá cheguei, com muita fome fiquei, então fui logo comer. Perguntei-se aqui de roda, a horta já a nossa moda. Foi o que o Zé me veio dizer. Eu decidi preparar um almoço muito fino. Os tomates que o Zé fui usar, mas faltou-me o pepino. Ainda tenho a recordação dos tempos que já lá vão, quando eu era criancinha. A avó do Brito me pegava, a avó do Brito me beijava, dava beijos na boboinha. Mas a palma foi que sempre, está de verão como de inverno. E a avó foi que sempre, vai-te palma para o inverno. Quando eu era novinha, gostava de apanhar a sardinha no porto de São Fernando. Estava sempre acompanhada, isca nunca me faltava, o Zé ia-me dante. Ele passava-me a minhoca e dizia que queria enfiar. Mas como a dele não era grossa, não dava para a avó pescar. Hoje em todos os meus afins, nascei no porto do Martins e a mente tudo de conquista. Viva em alto do Labirinto e viva o Porto do Martins. Oh gente com emoção, oh gente que a mim me acalma. Se escutai que tem ternura, me abraço uma salva de palmas pela arte e cultura. Ainda tenho na lembrança que tu eras criança, nunca me deixavas só. E tinha os seus afins quando eu ia ao Porto do Martins. Ias ver o sol forró. A minha alma bem conquista, tu detai os seus sentidos. Palma para o grande artista que veio dos Estados Unidos. Antes de eu terminar e espantar que vás acabar, as coisas são como são. És artista, és meu trigo, és para mim como um filho que eu tenho no coração. O nome é bem bonito, oh minha gente espitaleira. E levo a mão brinco sempre pela vida inteira. Terminar de emoção, tu me deste o garrafal de brilho que é verdadeiro. E de forma bem serena, quando vi esta santilina, este foi o primeiro. As vantagens que a vida dá, o meu peito fica em braça. Quando vieres ao Canadá, o garrafal fica em minha casa. Obrigado, obrigado. Thank you, minha cara, lhe de uma salva de palmas para o Luís e... Povenancio. Ah, não é Luís? Ah, sei, a minha mente está muito... O meu Sérgio. Mais uma salva de palmas para eu, se faz favor, tem que o meu caras da Índia. Olha...